É sim, grande chute, é pai de todos os deuses. Ela não é uma mortal. Então ela é mortal como os deuses? Também não, quer dizer, eu sou feita de pano recheada de marcelo e fui criada por Tia Natácia. Tia Natácia? Que deusa é essa? É a deusa do fogo e fogão. Se o senhor comesse um bolinho dela, ia lá, Deus, vem se parar de trovejar desse jeito. Eu que venho buscar aqui. Ela veio em busca da ajuda de Eros, ó grande Júpiter. E posso garantir que é para uma causa nobre. Eu nem sabia que era proibida e tragui sua excelência. Quando eu fui lá no sítio, eu nem sabia que ia sair aqui. E sair aqui no Olimpo. Eu estou atrás do cupido, estou procurando cupido. O senhor, que é todo poderoso, não poderia me dar uma mãozinha? Ofereça-lhe alguma coisa. Eu prometo que se o senhor me ajudasse, eu lhe mando uma travessa cheia de bolinhos da Tia Natácia. Vai ver que nunca comeu uma já igual. Ele disse que sim. O que é isso? O que é isso? Ai, mas que garanteza. O que é isso? Aonde? Você está brincando comigo, bonequinha? Não, não está brincando não, seu barco. Ele está aqui. O senhor não pode rir danadinho? Não. O grande Júpiter concedeu-lhe essa graça. Só você pode ver ela, o deus do amor. Ah, muito obrigada, seu Júpiter. Muito obrigada. Venha comigo, Belenura. Nós temos muito o que conversar, viu? Onde é que você vai, bonequinha? Lá no sítio. Até a volta e muito obrigada. Viu? Agora você vai comigo. Nós vamos voltar juntas lá, está bem? Hum. Feliz Pimpim. Feliz Pimpim. Feliz Pimpim. Que filha. Vamos cair no sítio da dona Benta. Nossa. Aqui já é noite, na sua terra em Berardia. Aham. Vem conhecer, quietinho, 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 quietinho. Vem, vem. Essa é a Tia Anastácia. Se você fizer tudo direitinho como não dá, vai ganhar muitos bolinhos que ela sabe fazer como ninguém. Vem. Opa, é a Dona Benta, a minha avó. Quer dizer, ela é avó de narizinho, mas eu também chamo de vovó porque ela é muito boazinha. Vem. Este é o Pedrinho. É o primo da narizinho. É um que está precisando levar uma flechada para ficar gostando mais dela. Ele voltou meio briguento dessa vez. Vem. Essa aqui é a Maristinha. Ela disse que é minha dona porque a Tia Anastácia me fez pra ela. E aqui também é meu quarto, por isso que você vai ficar aqui comigo. Amanhã a gente combina o resto, tá bem? Agora vem aqui na caminhada, hein? Vem. Que isso. Ninguém disse que você andou. Parece mais um anjinho pelado. Vermilha. Vermilha, por onde você andou? Você me deixou muito preocupada, sabia? Preocupada por quê? Eu só fui dar um passeio. Emília. O que você está escondendo aí, hein? Eu? Nada. Não fez nada, Emília. Você está ficando maluca, hein? Ninguém pode ver ele. Ele quem? Ninguém. Eu só estava brincando. Você está muito esquisita, hein, Emília? É mesmo. Muito esquisita mesmo. Está uma beirinha na sua cama? Estou assim, vem. Vamos dormir? Que amanhã eu vou ter um dia cheio. Que amanhã eu vou ter um dia que você vai 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 Ela voltou tarde da noite, mamãe. E voltou muito estranha, sabe? Ela fingia que tinha alguém dormindo na cama dela. Só que eu não via nada. Depois ela fez dormir comigo. E onde é que está ela agora? Quando eu acordei, ela já tinha saído mesmo. Pra mim, ela está pronto a limitação. Mas o importante é que ela voltou. É. E eu não vou ter que fazer outra bonequinha pra frente. Ela não disse por onde andou, Naricinha? Não. Pois então é isso. A dona Benta disse que o mundo está atravessando uma era de desamor. Ah, não, não, não. Quem disse isso eu esconde. Ela disse que o mundo está sofrendo uma crise de amor. Eu já estou achando que essa crise já chegou aqui no sítio. Porque o Pedrinho chegou da cidade brigando que só ele. Não brincou com a gente nenhuma vez sequer. Como nas artes é que a minha vida vivem brigando, discutindo. A tia Anastácia. Até a tia Anastácia que sempre foi tão boa também. Outro dia estava imprecante que só ela. Ela anda querendo apanhar o radicô. Pra botar no forno já tem tudo. Então é isso. Eu quero que você comece a flechar todo mundo a começar aqui. Pelo sítio. Depois você vai lá pro Arraial dos Tucanos e flecha um tal de Elias que só pensa em dinheiro. Depois você vai mais longe ainda e flecham certos senhores muito importantes que só pensam em fazer guerra. Isso deixa a vovó muito triste, sabe? Por um gacá, aquela palha, eles começam a brigar. Eles não. Porque os sabedões mandam os coitadinhos brigar e eles ficam assistindo ir de longe. Onde não corre nenhum perigo. Então... Flechada neles. Hã? Como não? Se suas flechinhas são de ouro e fazem as pessoas se amarem, então serve sim. Viu? Olha, e você não precisa se preocupar não em formar a par de namorados. Você vai flechando a torta e a direita. Tá vendo? Ok. Se não der certo eu me responsabilizo. Agora que está vendo. Você tem poucas flechinhas. Isso não vai dar nem pro começo. Hã? Você precisa fazer mais flechinhas? Então é você mesmo que faz as flechinhas, né? Então vamos fazer uma coisa. Você fica fazendo flechas novas enquanto eu vou flechando a turma por aí. Tá bom, belezura? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Socorro, socorro. Aí está. Tia Anastácia não está sendo capaz de amar um pobre leitãozinho desamparado. Se bem que esse rabicó mereça mesmo umas boas lambadas. Mas vamos ver se essas flechinhas funcionam mesmo. Parece que eu levei uma picadinha de alguma coisa. Ai, que gozado. Está vendo isso, Tia Anastácia? Isso. Isso o quê? Você está de mão vazia? Eles não podem ver nem o arco nem as flechas porque são invisíveis como o cupido.